Cri 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 NNN Cri 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 NNN Cri 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 NNNN Esse dia vai sair um vídeo de Figuete Tiner No meu canal e no dele também O dele não vai sair, mas só pra ferrar ele Todo mundo tem o cara falando Hashtag eu quero Figuete Tiner Todo mundo, todo mundo Vamos ferrar ele Ou fica ele a fazer Figuete Tiner Hashtag tem que fazer não? Leoto Hashtag 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 Figuete Tiner Ah não Se fudeu Morre Se fudeu Morre Seu trouxa Ah não Morre 4 de vida O cara tá aí Eu avisei Eu avisei que ele ia morrer também A trepe minha Ah que trouxa mano A trepe que fez? Ah que trouxa E morreu Você vai lá e faz trepe Você vai lá e faz trepe Ah que trouxa Você viu Ele caiu certinho Agora caiu certinho Pronto Caiu nada Não caiu certinho Tô caro Tô caro vindo Tô caro vindo Tô caro vindo Você fez a trepe rápido Você tem o Sony Vegas? O Sony Vegas tem Bota que a gente fez Você tá dando a trepe maior rápido Eu tenho Sony Vegas Qualquer coisa eu edito pra você Ah você edita pra mim Faz isso pra mim Faz isso pra mim E pra você Aí você posta o vídeo Me editado por mim E eu posto o vídeo editado por mim Tem o cara indo Tem o cara indo Agora sério Ah não não tá Ele tá no meio Não sei o que aconteceu Calma aí Deixa eu tentar arrumar isso daqui E não morreram Ae calma O cara indo Tem o cara indo Agora sério Ele tá no shift Tchau